Ora, bom dia, meus amigos, vamos falar das barbaridades da madeira e do fato de 40% dos licenciados estarem a sair de Portugal, mas enfim. O Partido Socialista é um espetáculo a governar. Livro para este vídeo, 119, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise, o Sr. Fairbairn. Fatores que isórios na oportunidade, sobre a oportunidade. 1940, em Estudos Psicanalíticos da Oportunidade, Londres Rutleres, 1952, páginas 13 a 27. Este livro, Estudos Psicanalíticos da Oportunidade, de 1952, é... Bem, escolher um livro do Freud é complicado. São 24 volumes de Pensamento Sábio. Mas, 3 ensaios sobre a atividade de sexualidade, de 1905. Totem e Tabu, de 1913. Além do princípio do prazer e o egoíde, de 1920, 1923. É, pá, é difícil escolher. Escolher. Psicopatologia da Vida Cotitiana, 1908, se não me falha a memória. Estes são os principais livros do Freud. De certa forma, no Complexo de Édipo, a sexualidade, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise para o Freud, que era o Complexo de Édipo, obviamente, o recalcamento da resistência e a repressão, porque o Freud defende que o aparelho psíquico é regressivo, reduplica os traumatismos infantis. Para sempre, por isso é que eu estou sempre a insistir aqui. Os senhores aqui têm consultas de psicanálise de graça. Eu cobro 400 a hora para falarem comigo. No privado. Mas, verdade seja dita, os senhores para falarem comigo têm que pagar 400 broas e ainda estão a piar. E ainda há uns tontos que acham que estão a perder o seu precioso tempo a falar com um psicanalista que cobra 400 a hora. Ó pá, por amor de Deus. São uns totós. Por isso é que Portugal é governado pelas comunas. Ó pá, por amor de Deus. Eu estou farto de insistir. Eu sou um especialista. Eu posso ter muitos defeitos, mas de psicanálise percebo e muito. Não é dito por mim. O professor Pedro Luzes, quando, enfim, puxou dos galões e me apresentou ao professor Amaral Dias, disse isso ao professor Amaral Dias. Este, não deve ter dito, senhor, isto é esta pessoa, este rapaz, deve ter dito de rapaz, provavelmente. Acho que foi rapaz. Acho que o professor Amaral Dias me disse rapaz. Porque eu era um rapaz, tinha vinte e poucos anos, vinte e cinco ou vinte anos, quando comecei. Vinte e cinco. Tinha mesmo vinte e cinco quando comecei. Comecei mesmo na idade mínima, que para eles é vinte e cinco anos. E muito bem, porque os miúdos, vinte anos, não vêem o Alexandre Gazura, que tem maturidade para a psicanálise com vinte anos. Está bem, está. E o professor Amaral Dias, quando me apresentou ao professor Pedro Luzes, desculpa, perdão, o professor Pedro Luzes, quando puxou dos galões e me introduziu ao professor Amaral Dias, disse este rapaz, acho que mais ou menos assim, tem excepcionais capacidades para ser psicanalista. Não é dito por mim. E eu realmente vejo que tenho uma enorme adesão à psicanálise. Aliás, viram ontem, eu mal começo a falar de psicanálise, é vinte e cinco horas seguidas. E os psicanalistas não são psicólogos. Eu pertenço a três associações científicas. Aí os reféns do costume, que é, a esgravitar tudo da minha vida, ouve um senhor, olha o professor, estou a esgravitar tudo da sua vida como se fosse o primeiro-ministro. Há vontade, só agradeço. Vão buscar as namoradas, tive tantas, vão ter que fazer uma tese de doutoramento. Vão buscar as namoradas, os carros, há vontade, não tem nada a esconder. Para mim é indiferente. Só agradeço. Se um dia tiver um cargo público, estou mais escutinado. Mas eu pertenço a três associações científicas fundamentalmente, muito fortes, a verdade seja dita. E é verdade que tenho o título XYZ, que as associações científicas providenciam, mas o único título que eu verdadeiramente gosto é o de psicanalista. Em termos clínicos. Tenho outros, tenho outros, no registro clínico. Mas, como por exemplo, psicólogo clínico e psicólogo criminal. Tenho, tenho esses títulos. Por associações científicas muito respeitadas a nível mundial. Não digo quais, porque os reféns do costume adoram tanto arrasar-me, que eu então ainda os faço trabalhar mais. Opa, só investiguem, enfim. Há vontade, faço de Ministério Público e de Serviços Credos, e de Polícia Judiciária e de Jornalismo, do Expresso e da CIC, que são palégrafos, são uns tontinhos. Está aqui um tipo a dizer umas coisas no YouTube. É escutinado como ao Primeiro-Ministro. Então, é uma inveja a estes cães. Pá, escutinem os terroristas do Bloco de Esquerda, o pessoal da FP25 que estão lá. Eu sei que era bom verem o passado. Assassinos, terroristas condenados em tribunal. Isso é que era capaz de ser bem escutinado. E, então, eu realmente também tenho estes títulos, em termos clínico, mas o único título que aceito é, e que uso, aliás, é Psicanalista. É o único que uso. Claro que deste lado do mundo, ninguém liga a isso. Ninguém sabe o que é Psicanálise. Os meus colegas sabem o que é o Freud. Não, mais nada. O pessoal que eu vos conheço, que eu vos disse, nem se estão tindo. Em termos de empresariaz e esticuloto, a Psicanálise é irrelevante. Este pessoal, eu apresento-me como tal, mas ninguém sabe o que é que isso significa. É uma total estupada. Há uma associação entre a Psicanálise e a Psicoterapia. Então, sempre um título vago de clínico de saúde mental, ou de especialista de saúde mental, mas nunca é o título XYZ. Aqui deste lado, muito, são os tontinhos. Detestam a hierarquia. E a Psicanálise é muito desconhecida. Existe, mas é muito, 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 muito marginal. Não tem, nem de perto, nem de longe, o peso que tem na Europa e nos Estados Unidos. Mas ou aqui, os reféns do costume é que sabem. Pronto, está bem. Eu não sei o que é que se passa no Twitter. Nem estou nada interessado. Tenho mais o que fazer. Estou muito, sou uma pessoa muito ocupada. E eu tenho tratado de pessoas com problemas mentais graves. Não, maluquinhos, que andam nos YouTubes porque não têm vida e querem estar a emberrar com as pessoas. E era isso que eu ia dizer. Os livros fundamentais do Freud é difícil escolher, porque eu realmente sou um homem da Psicanálise, apesar de também ter galões na Psicologia Clínica, na Psicologia Criminal, claro. Então, se eu esteio os psicopatas toda a vida, e se o Ministério Público não ia ter galões na Psicologia Criminal, opa, por amor de Deus, quer dizer, quer dizer, e são estúpidos. De onde é que eu tenho os galões? É que aqui nem por cima são estúpidos, nem percebem. Enfim, nem vou dar pistas, que é para eles não, para eles se remoerem ainda mais. Mas com o meu currículo tão longo ligado à Psicopatia, é um bocado estúpido pensarem que se vai aos tribunais, porque me apeteceu chegar ao tribunal. Olá, está bom, seu teu juiz? Olha, eu já agora tenho os doutoramentos ali na Feira dos Salgados, na Amadora. É pá, quer dizer, são estúpidos, são estúpidos, mas enfim. Mas isto para vos dizer que os seus aqui têm acesso a um especialista, que cobra muito caro em privado, e eu estou farto, farto insistindo com esta técnica, e o que os senhores veem em relação à minha mãe e ao meu pai, a reduplicação das experiências traumáticas da infância para o Freud é vital, a regressão psíquica. O Freud diz que a regressão psíquica é o fenómeno fundamental do ser humano. A regressão psíquica do ser humano individualmente, a ontologia, se quiserem, psíquica, e depois a regressão da espécie humana do ponto de vista coletivo, do ponto de vista filogenético. Uma coisa é ontogênese, outra coisa é filogênese. Ontogênese é o ser individual, filogênese é a espécie humana. Há uma regressão individual para a infância, aí desenvolve-se logo a patologia mental. Se há uma regressão coletiva da espécie humana, manifesta-se logo também uma patologia mental, só que neste caso é uma patologia mental coletiva, como por exemplo, 3945 na Alemanha. Aquilo foi uma regressão psíquica avassaladora, como é evidente. Isto é o que diz o Freud. Mas o Freud é um tonto. Os reféns do costume que adoram escutinar-me, à vontade, os senhores é que sabem. Ninguém sabe o que é que os senhores fazem. São os iluminados. Estas áreas são tão técnicas, são tão difíceis, demoram tantos anos de estudo, e este pessoal, só para arrezar as ideias políticas, querem pôr em causa o estatuto científico. Oh pá, aí vão-se espalhar ao cumprido, porque eu realmente tenho uns galões muito consideráveis na Liga dos Campeões, não a nível português, mas a nível mundial. Oh, Totós, eu tenho uma carreira internacional. Internacional, eu não dou consultas no Martim Nis ou ao senhor Choninhas. Eu tenho dado consultas pelo mundo inteiro, nos últimos 20 anos, inclusive nos países mais ricos do mundo. Por isso, enfim. Está bem? Exatamente. Quanto aos livros fundamentais do Freud, pronto, disse-se mais ou menos estes, que é difícil de escolher, mas, pronto, mais ou menos seriam estes para terem uma ideia do Freud. Da Melanie Klein, Amor, Culpa e Reparação, Love, Guilt and Reparation. E do Fairbairn, por exemplo, agora este que falei mesmo, Estudos Psicológicos da Profundidade, de 1952, é uma obra-prima. No Lacan tem o Zé Cri, de 1966, os escritos, e por aí iríamos. O Götting, que vos falei ontem muito, que foi uma ex-menuadora externa, psiquiatra, psicanalista, e professor de psiquiatria clínica na UCLA, em Los Angeles. O analista do Woody Allen, em Beverly Hills, é o que introduziu o pensamento de Melanie Klein nos Estados Unidos. Por isso é que era tão amigo do professor Pedro Luzes, porque o professor Pedro Luzes introduziu o pensamento de Melanie Klein e de Bion nos países de língua românica. O Götting foi o Pedro Luzes dos Estados Unidos, e era riquíssimo. Na altura ele já cobrava mil dólares por consulta, e eu até fiquei azul quando ele me disse. E este, o Grotting já faleceu, infelizmente. E o Grotting também é um dos autores fundamentais, e tem vários livros que eu não recomendo muito por perguntarem-me sobre isso, porque ele é muito técnico, e o Sr. João, o Grotting e o Bion é difícil perceberem, porque eles são muito, 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 muito técnicos. E a Melanie Klein também. O Freud já é mais acessível, porque o Freud era um professor, queria espalhar a doutrina para as massas. O Melanie Klein, o Bion, o Fairbairn, o Meltzer, que é talvez o mais sofisticado em termos conceptuais deles todos. O Meltzer veio dos Estados Unidos, foi dos Estados Unidos diretamente para Inglaterra, para fazer psicanálise com a Melanie Klein. Voltamos sempre ao mesmo. Para o psicanalista, o que é fundamental é com quem é que os senhores fazem psicanálise. O que é que estuda do ponto de vista formal, os cursos que tiram, os seminais de formação que fazem, isso são FED e VRs, são questões imagináveis. Os psicanalistas, o verdadeiro treino clínico do psicanalista é com quem é que eles fazem psicanálise didática. Sempre. Por isso é que o Meltzer especialmente foi dos Estados Unidos para Inglaterra para treinar, fazer a formação clínica que é psicanalista e com a Melanie Klein fez análise com ela 10 anos, mais que o que é o habitual 5, 6 aninhos. Quanto mais tempo, melhor. O BNZ, a psicanálise 15 anos é bom. O BNZ é isso, para os pacientes, 15 anos é bom. O Woody Allen era 17, na altura que eu andava de volta do Godzin. Já andava nos 17 anos psicanálise. Psicanálise é uma vida inteira. Mas aí os tantinhos é que sabem, eles é que estudaram, eles é que fizeram psicanálise, eles é que têm os títulos. São uns invejosos, nossa senhora. mas os senhores aqui têm acesso a consultas psicanálise de Borla para não dizer o resto da ciência política, da história, da filosofia, da linguística, da simiótica, da antropologia, por aí diante do direito, enfim. Como dizia o Descartes no discurso de Meto de 1637, esta filosofia é estabelecer um diálogo com os meogénios da humanidade. É assim, senhora. Os senhores, como estão aí? a desinfestar as axilas da mucose intestinal de manhã estão um bocado engasgados. Vai-vos o sulfato da axila para o cérebro, mas enfim. Por isso, estou a falar para pessoas especificamente que gostam de mandar as bocas, não é? Para concluir este pequeno raciocínio inicial que eu gosto de dar um bocado de matéria porque é tão estúpida a política que eu, sinceramente, prefiro muito mais dar-vos matéria para os senhores perceberem como é que conseguem ser felizes se quiserem. Eu insisto muito aqui nos arrasos que dou ao meu pai na simpatia que tenho pela minha mãe que é a reduplicação das memórias infantis, a reparação delas que fazem dos senhores uma pessoa saudável. Tem que ser como o Nietzsche e como o Jaspers. Ser é ser exposto. Tem que assumir essas vulnerabilidades. Eu tenho uma coragem diferente da maioria, ou seja, não tenho problema nenhum de expor as minhas vulnerabilidades em público porque não tenho telhados de vidro. Quer dizer, tenho os meus telhados de vidro, como é evidente, mas destas coisas por acaso não acho que me vulnerabilizo. Até aí, uma senhora que tem a mania que é feminista, que vive nos países nórdicos, ah, muito bem, apesar de ser todo machão, assumiu. Sim, as mulheres gostam muito disso. As mulheres gostam muito que os homens assumam o seu lado bonzinho. Pronto, sim senhor. Mas, os senhores têm que assumir para si próprios as vossas vulnerabilidades infantis e porque elas estão sempre a ser reduplicadas. Os senhores quando estão chateados com a esposa é a mãe que está a ser projetada. As senhoras quando estão chateadas com o esposo é o pai que está a ser projetado. Quando tem um conflito com o chefe é a mesma coisa. Quando tem um conflito com a polícia é a mesma coisa. Quando tem um conflito com o governo ou com o Estado é a mesma coisa. Quando idealizam André Ventura como Dom Sebastião é o pai ideal da omnipotência infantil da criança. Quem vos avisa o vosso amigo é. Eu gosto muito do André Ventura mas não é Dom Sebastião. Estou farto de avisar. O homem coitado está farto de falar de si próprio. É pá, ele próprio despe esse narcisismo que não é característico dele. Ele é um homem muito católico. Estou farto de dizer às pessoas para não idealizarem tanto o homem porque depois acontece que chega o que aconteceu com o CDS do Paulo Portas. Sai o Paulo Portas vai por água abaixo. Cuidado. Cuidado. Não se pode centralizar o Chega no André Ventura que ele coitado tem feito um esforço considerável para não fazerem isso. Eu concordo com os subscritores que não podemos dar alimentos à esquerda mas estão muito centralizados na figura do André Ventura e o homem coitado não é Dom Sebastião que é muito um registro português devido às fragilidades edípicas da infância da cultura portuguesa que é a nossa história. Disse-vos há pouco a ontogênese a infância do homem individual a filogênese a infância da espécie humana. Neste caso a infância da alma coletiva portuguesa é um Dom Sebastianismo bastante complicado de idealizar pessoas perfeitas que vão salvar o país. Tivemos muitos. Se Dom Sebastião é o estereótipo ou o protótipo se quiserem mas Salazar é outro como é evidente. Por isso é que Marcelo Catante quando Salazar morre diz morreu um gênio agora uma pessoa normal vai substituir. Bem, o professor Marcelo também era gênio. Isto para vos dizer que aqui os senhores têm mesmo que fazer a reparação com a memória dos pais porque senão a infância é claro se não fazem o que se vir em consulta todos os dias chegam à consulta não me sinto bem não me sou feliz mas não faço a mínima ideia do que é que se passa e não atentivo um assim e assim sim e eu adivinho não. Claro que depois começa a esgravatar como dizia o Foy a arqueologia da mente a arqueologia da alma o Foy diz aí que a psicanálise é a cirurgia da alma começa a esgravatar e obviamente que é sempre na infância que está a questão não é? Mas são os autênticos calhaos não fazem a mínima ideia Ah está tudo bem e tal mas não tem a ver com a realidade externa não é ser Arthur Conan Doyle como dizia o professor Moral Dias é Freud é a realidade psíquica não é a realidade externa mas pronto eu não percebo nada disto e os senhores é que sabem os senhores é que são os iluminados os rafas e do costume continuando a corrupção na Madeira para ir ao vídeo um bocadinho de um vídeo com paciência nenhuma a corrupção na Madeira e o facto 40% dos licenciados estarem a sair do país 40% tiram o curso vão-se embora é que os senhores não sei se os senhores estão a ver Portugal tem os velhotes tem os desempregados tem os imigrantes tem os subsídios dependentes e a juventude qualificada para desenvolver o país vai-se embora então quem é que fica no país os imigrantes desqualificados os velhotes vão morrendo os calões lá do bairro Sobrebano eu estou sempre a ser a minha mãe diz ah mas falas mal do bairro Sobrebano eu não falo mal do bairro Sobrebano eu até gosto muito daquela gente eu até gosto muito daquela gente quando vou lá dou-me muito bem com eles e eles comigo e falo com eles e sou muito generoso trouxe um mais uma vez lembra-se de eu vos ter dito que paguei a um familiar executiva de Lisboa a este lado do mundo que o homem ficou maluco é que não é só executiva nos aviões aí para o pessoal rafeira invejoso dos twitters quanto mais gravatam mais eu me exibo que é para vocês ficarem todos invejosos o João Fosica diz ah a pessoa tem que colocar um processo judicial que no twitter estão a arrasá-lo com as casas com os carros com as mulheres e eu sim só agradeço só agradeço agora eu paguei a um familiar executiva de Lisboa a este lado do mundo não foi só o avião foi o hotel de 5 estrelas e aquilo e aquilo nem um cafezinho pagaram nem um nem outro trouxe um familiar depois trouxe um amigo lá do bairro sobre o ban nada pagou porque a minha mãe não pode ir numa viagem de 25 horas no ar 3 aviões por causa do inglês a minha mãe bem tenta aprender inglês cheia de energia e genica como sempre mas o pessoal do costume é que toma conta não é e não se pode meter uma pessoa de 74 anos em aviões que passa o mundo inteiro quer dizer é que eu não estou em Espanha como é evidente a senhora tem que passar dois continentes até cá chegar quer dizer tem que passar a Europa toda tem que passar a Ásia toda quer dizer eu estou mais longe que a China não se pode esquecer desse pequeno pormenor então para cá chegar deste lado do mundo é muito complicado e eu muitas vezes vou te ver isso aqui mais ou menos próximo e eu trago a minha mãe para este lado eu também viajo mas menos depende se eu vou para este lado é uma coisa se eu trago a minha mãe para este lado é outra então já paguei duas vezes essas viagens esplendorosas de avião e depois os hotéis de cinco trelas e os jantares de luz isto e aquilo tudo à borla esse pessoal que traz a minha mãe não paga um distãozinho e eu conheço-os porque é esse pessoal da minha infância ou da família um era familiar outro era amigo de infância é o mesmo género eu gosto desse pessoal provendencio até coisas enfim bastante generosas não são tão malzinhas como pareço mas como eu convivo com eles um bocadinho nas férias quando é preciso trazer a minha mãe e eles ficam encantados comigo porque obviamente vem à burguês mas o que eu vejo é o que eu estou sempre aqui a criticar e é a mesma coisa que eu vejo quando vou lá ao bairro suburbano é pessoal muito calão por mais que me custe dizer é pessoal muito pouco ambicioso e é isso que eu estou sempre a insistir aqui é pá se os seus não estudam se vêm dos bairros suburbanos ou se vêm de famílias normais são os totós toda a vida não chegam lá nenhum são boas pessoas são mas é é o Portugal do Oeste de Queiroz Portugal, Lisboa e o resto é paisagem e nesse aspecto o que eu noto quando convivo com este pessoal e irrito-me bastante com este pessoal porque eu tenho um afetivo eu gosto de ir para as noites e este pessoal o trato é que tem que me acompanhar para as noites acompanha a minha mãe por causa do inglês nos aviões fica o A Grande e a Francesa nos hotéis de 5 estrelas e não pago nada mas tem que me acompanhar para as noites nem isso conseguiam fazer estavam cansados tinham que dormir e eu uma vez disse tanto a um como o outro o socialismo e a inútil da pobreza apercebeu-se isso com o familiar que eu trouxe que eu estava tão zangado com essa pessoa porque estava sempre a dormir e depois de ter vindo na executiva no A380 e ficar até 5 estrelas durante 4 ou 5 semanas quer dizer uma pessoa fica mal louca pode ser mal agradecidos mas este pessoal está tão habituado a ser calão é que eu não arraso o meu pai o meu pai apesar de tudo dormia muito mas já era velhote e tal estava sempre em casa a dormir mas ele trabalhava fora e o meu pai por acaso eu arraso mas até percebo melhor um bocadinho até por ser melhor pronto o meu pai realmente esfalfava-se todo lá para as unidades soviéticas e com opinião limitada e então pronto em casa queria descansar acho que era um bocado demasiado porque é um mau exemplo mas enfim para dizer o mínimo mas pronto se dá desculpa lá do comunismo do Chaim Neves e não sei mais o que se estava a servir o país sem desculpa se não estava a servir o país nem tanto agora o pessoal da minha idade mas o meu pai já era velhote coitado o meu pai já me teve eu sou das segundas núpcias do meu pai quer dizer e então o meu pai já me teve com 42 anos o meu pai quando eu nasci tinha 42 anos por isso já era mais velhote coitadito era mais afanado estava mais afanado tenho uma certa desculpa isto é a reparação que o Freud sempre disse que se deve fazer toda a vida os senhores é que sabem se os senhores querem estar sempre a arrasar os vossos pais e as vossas mães sem perceberem porque é que eles foram o que foram ao meu pai era o maior a minha mãe era perfeita isso é uma estupidez os senhores têm que perceber as vulnerabilidades das pessoas têm que perceber onde é que eles falharam para os senhores não falharem e aprender com os erros deles porque eles coitados fizeram o que puderam não tenho dúvidas que o meu pai fez o que pôde a minha mãe minha mãe é uma pessoa muito especial não sou eu que digo toda a gente que conhece a minha mãe fica tudo deslumbrado não, minha mãe é uma pessoa fora de sério minha mãe nossa senhora não é mesmo a minha opinião é geral a minha mãe não só pela sua beleza mas também pelo caráter extraordinário é uma mulher de trabalho e uma leoa oi Jesus uma mulher muito, muito especial não é usual eu faço consultas de vida consultas de saúde mental e vejo as mães dos outros a minha mãe dá 25 mil a zero às meia do na maioria das mulheres que eu conheço aliás nunca conheci uma mulher com tantas competências como a minha mãe no sentido psicológico do termo em termos maternais e depois com a grande vantagem de ser muito bela e não hoje isso geralmente o meu pai teve mais sorte de leão que a minha mãe o meu pai era extraordinário mas era mais inflibata com a política que esse e estava menos obviamente dedicado aos filhos a não ser o mais velho como a Joffes disse pronto esse é outra conversa mas era bom homem claramente e tinha realmente qualidades espetaculares ou seja eu tive muita sorte com os meus pais e os senhores têm que perceber onde é que os pais falharam minha mãe falhou em alguma coisa seguramente que sim seguramente que sim muito pouco sim na minha perspectiva o meu pai falhou mais sim falhou falhou porque estava lá com as unions civiéticas na cabeça dele mas enfim era a vida que ele escolheu e contra esses batatas nada contra a ver vamos se eu fosse pai se fazia melhor mas é isto que é psicanálise é a reparação com a infância e com a adolescência e perceber que os pais falham falharam perdoar-lhes por esses erros porque eles fazem o que pai normalmente e tentarem não reproduzir esses erros se acham que os vossos pais são os maiores sem qualquer senso crítico e espírito crítico normalmente espalham só cumprido e fazem como estes meus amigos e estes meus familiares que no momento de tensão ou de maior cansaço querem ir a dormir e querem estar a coçar a micose eu próprio disse mas queres dormir para que filho não fazes nada aqui pois não tenho argumento eu disse isso a um deles e a outro também noutro contexto e há muito esse risco da preguiça do atenção pessoal nas férias a minha vida é massagens normais massagens noites e passear e este pessoal queria ir a dormir não sei se estou a ver pessoal da minha idade tanto um como o outro interessantemente interessantemente e eu disse é esta cultura de dormente que eu próprio vejo quando vou lá ao bairro suburbano que está nas pessoas é a cultura da cerveja é a cultura de coçar a micose do palito de um dente pessoas um por acaso mais instruído que o outro mas acomodam-se àquela rotina ganham peso alguns outros eu agora estou a deixar de fumar por acaso se deixar de fumar ainda fico mais narcísico porque não fumo não bebo como sabem se deixo de fumar porreiro mas realmente para começar a concluir o que eu vejo isto tem tudo a ver com o tema do vídeo da corrupção na madeira e com o fato de 40% dos licenciados estarem a sair de Portugal é que quem é ambicioso sai de Portugal quem fica em Portugal é este pessoal que até numas férias de luz ai estou calçado tenho que ir dormir tanto o pessoal de estudos como o pessoal sem estudos a pessoa familiar licenciou-se e tirou parte curricular do mestrado o amigo de infância não desce em primeiro bando creio eu não são ambiciosos seja com estudo ou sem estudo um pouquinho mais polido menos polido não são ambiciosos têm aquela cultura de lesargia eu não me chamo António Costa eu tenho contacto com o povo eu vejo amigos de infância família isto e que a minha geração geração mais nova eu vejo o pessoal não têm ambição não querem estudar mesmo que estudem não querem trabalhar muito tenho que dormir estou cansado porque estou mais gordinho há sempre uma desculpa para não fazer um acordo em registro de férias vejam bem em registro normal de trabalho no país e quem fica em Portugal por mais que me custe dizer eu gosto do pessoal do bairro do Urbano mas o que mais por mais que me custe dizer se têm inveja de mim com os postos e com os erros é para terem porque eu trabalho que nem um cão por isso o pessoal do Twitter há vontade que pode-me arrasar tenho muita moral para falar trabalho que nem um cão os senhores estão com a amicose por isso o que eu vejo para concluir é que quem sai é o ambicioso quem fica mesmo com os estudos é o calão eu noto cada vez mais isso eu cada vez que vou lá ao bairro suburbano estamos a falar do maior bairro suburbano na zona de Lisboa eu vejo a juventude o pessoal está sempre no café está sempre na cerveja está sempre a coçar a minha costa está sempre com o palito no dente está sempre no colombo a ver as grotas eu noto isso o pessoal não tem ambição nenhuma é estilo Brasil nos bairros normais do Brasil querem é o samba querem é o forró querem é a praia porque não há mais nada não há mais nada não tem hipótese nenhuma eu lembro quando falava dos carros e das viagens lá as grotas elas ficavam a olhar para mim como se eu fossem estão completamente fora do mundo é pessoal que vai de férias para a costa da Caparica como eu disse esse meu familiar e esse amigo meu é para a costa da Caparica abrir a espreguiçadeira e dormir em vez de fazerem viagens de 20 horas de avião 3 aviões quase 3 dias a chegar obviamente e é isto que eu eu conheço o povo e não me chamo António Costa eu conheço o povo porque eu vim de lá e ainda lido com eles e por isso é que eu sou tão mauzinho com o povo e a dizer opa o pessoal sem estudos ou mesmo com estudos um bocadinho a populaça portuguesa é quem coloca o António Costa Pedro Nunes Santos e companhia alimentada no governo porque que eles querem é os subsídios eles querem tanto subsídio de desemprego como subsídio para as prestações sociais em geral quer dizer eles não querem fazer um corno são calões eu venho desse meio o pobre é calão é é essa senhora quem chega a rico não é calão sim senhor eu nasci pobre cheguei a rico sim compartilhamento com a média portuguesa sim seguramente mas é por aí entende não há meterme ou os senhores são muito ambiciosos no estudo no trabalho e chegam realmente a uma condição porreira ou então são uns calões coitadinhos sou doente mental sou alcoólico sou gordinho sou toxicodependente essa é a mesma conversa é o que temos é o país que temos e o que é que acontece o senhor António Costa e os seus apaniguados é que ficam no governo porque eles dão muito eles dão os apoios todos que estas pessoas querem entendem estas pessoas adoram os governos socialistas que os governos socialistas não aumentam o salário médio mas aumentam o salário mínimo o salário mínimo aumentou absolutamente de forma espetacular nos últimos 10 anos o salário mínimo estagnou o salário mínimo está quase ao nível do salário médio entendem ou seja o que interessa não trabalhar é que sem ser calão os socialistas adoram é gente estúpida e calona porquê? porque depois fazem o que querem porque as pessoas dependem do Estado temos que ficar por aqui 40% dos jovens licenciados a sair de Portugal vão ficar com o pessoal que até nas férias querem dormir há vontade o país é vosso também é meu mas eu não vivo aí eu só vou aí de vez em quando os seus exames da vossa vida partilhe os vídeos subscrevam o canal o meu o meu é agora faço publicidade sempre o meu sigam-me também no Instagram e no e no TikTok professor doutor Carlos Pérez Dias prof. DR Carlos Pérez Dias um grande beijinho para o pessoal do Twitter que me arrasa um grande beijinho só agradeço só me dou publicidade só agradeço muito obrigado